Música Olá você que acompanha a TVDN, a WebTV do Jornal Diário do Nordeste Hoje a gente recebe o Nannato Lima Ele é um dos novos nomes aí do forró tradicional, né? É novo, mas já tem muita gente por aí E sempre que a gente entrevista grandes nomes aqui do forró Ele é citado, né? Como um sanfoneiro instrumentista aí da nova geração Obrigado por ter aceitado o nosso convite E eu que agradeço, João Muito obrigado pelo convite Quer dizer, com enorme satisfação Todo mundo fala bem a meu respeito E graças a Deus estou dando muito valor a esse trabalho E colocar esse trabalho pra frente Que é a nossa música de raiz, né? A gente convidou o Nannato para a gente ficar Ele vai se apresentar na França Um evento aí novo, né? É um evento que leva um pouco de choro Mas leva aí também outros íntimos, né? Mas antes da gente entrar nesse assunto específico A gente vai saber um pouquinho da venda do Nannato, né? Conta pra gente como é que tu entrou Nesse meio da música Da onde surgiu algum parente teu, teu pai? Como é que surgiu a música na tua vida? Sim, sim Na minha família eu venho de herança do meu pai Que meu pai é músico, sanfoneiro também Trabalhou em várias bandas E eu, desde novo, acompanhava ele nos shows E peguei essa coisa do sangue dele, né? De ser músico E decidi envelhecer pelo mesmo caminho De ser músico, sanfoneiro E até hoje Essa é a minha profissão Você tá com 27 anos Mas você já passou por algumas bandas de forró Mas levanta a bandeira do forró tradicional, né? Conta um pouquinho das tuas passagens aí Pelas bandas de forró local aqui, né? Tá de fora também, caso você também Sim, sim Eu comecei a trabalhar em banda muito novo Com meus 16, 17 anos Trabalhei com o Chico Bil Trabalhei também no Toca do Vale Também trabalhei com o Wesley Safadão E depois daí eu parei um pouco de banda E comecei a ingressar na minha carreira mesmo Investi na minha carreira E tipo, o meu primeiro trabalho que eu fiz Foi um convite que Dominguinhos me convidou Pra acompanhar ele no São João E eu, um superfã que eu era do Dominguinhos Com um convite desse Eu fiquei muito alegre Trabalhei um tempo com ele E com vários outros artistas E daí fui tomando de conta da minha carreira E acompanhando alguns artistas até hoje Toca um pouquinho de Dominguinhos pra gente ouvir Na hora Tchau Tchau Amém. Eu vou agora para outro extremo, né? Você tocou aí do Amiguinhos, eu vou pedir para você tocar Safadão. Você consegue aí desenrolar com a gente? Ar-condicionado 15, dá para sair? Eu vou tocar uma coisa que eu toquei lá na minha época, que é isso daqui, não sei se vocês lembram lá. Não, mas eu vou tocar essas coisas. Não, deu para pegar o que é, tentativas em vão, né? É, são as coisas que eu tocava. Bacana, bacana. É, você tem um repertório aí bem tradicional, né? O que é que te leva a tocar o tradicional? A gente vê aí muita gente nova se enveredando tanto para o forró, esse forró eletrônico que a gente vê dessas bandas e também até mesmo para o sertanejo, né? A gente vê aí uma mudança de perfil nos últimos anos. Por que é que tu escolheu esse tipo de gênero, né? E tão forte que é o tradicional? Tipo, eu sou bem atlético, sabe? Eu toco um pouco de tudo, do erudito ao tradicional, ao mais moderno. Essas coisas eu toco um pouco de tudo. Gravo, sertanejo, mas o meu forte, meu foco, que eu foco é na nossa música tradicional, que é o forró de raiz, né? Então, o que é que eu posso dizer sobre isso? Então, tipo assim, o pessoal, tipo assim, me elogia mais por esse jeito. Tipo assim, se você me chama para gravar um sertanejo, eu toco. Se você me chama para gravar um forró pé de serro, eu toco. Se você me chama para gravar um estilo do safadão, eu toco. Não tem isso, entendeu? Bacana, bacana. Como é que tu avalia hoje a questão de mercado aqui em Fortaleza, né? Você é de Fortaleza? Sim, não. Eu nasci em Xadá, mas sempre morei aqui. Ah, sim. E aqui como é que tu avalia a questão de mercado? Tem espaço para todo mundo? Consegue apresentações em bons locais? Como é que é essa questão de mercado para ti? É tipo assim, o mercado instrumental, que é o meu caso, ele é um pouco mais restrito. Mas, tipo assim, sempre tem lugar para todo mundo, né? Mas aqui, o crescimento do instrumental aqui está bem maior. Eu acho que no Brasil todo. E também o forró pé de serro também está crescendo bastante. São Paulo, você vê muita gente boa se apresentando. Na Europa também, para onde eu to indo também, tem muito festival de forró lá. Então, dá um crescimento muito grande esse mercado. Bacana, bacana. Agora a gente vai entrar no quesito aí, França, né? A gente vinha falando ali. Primeiro, explica para a gente o nome desse evento. Como é que se deu essa tua ida para esse evento, né? Importante para a música? Como é que vai ser essa tua ida para lá? Sim, sim. Recebi um convite de cearense que é daqui também, que é o Roberto Oliveira, um trombonista. Ele, hoje em dia, mora na França. E ele me convidou para participar desse festival lá, que é a primeira edição do Festival Lili Choro. Que ocorre lá nessa cidade de Lili, que é no interior da França. Onde vai ser homenageado o grande Raul de Souza, o trombonista. E daqui de Fortaleza está indo eu e está indo o Jorge K12, que é um bananista. Nós estamos indo lá para representar o Ceará. E vamos fazer essas apresentações, dar workshop para os franceses. Ensinar como é que se toca o choro, o forró. Então, vamos ensinar um pouco da nossa cultura para eles lá. É a primeira vez que você está indo para a Europa para apresentar? Primeira vez que eu estou indo. O que é que tu escutou do pessoal que já foi para lá, né? Dessas oficinas e essas representações. O que é que tu já sabe aí do pessoal que trabalha com forró, que trabalha com a sanfona lá, né? O que é que as impressões que tu teve? O pessoal lá da Europa é muito apaixonado pela sanfona, pela nossa música. Eles são encantadores pela nossa música. E tipo, o que o pessoal me fala vai dizer que quando eu for para lá eu não vou querer mais voltar. Aí já não sei, mas tipo assim, meu coração é daqui do Ceará, mas tipo assim, a minha música é do mundo. Então, onde o pessoal quiser a sanfona e onde o pessoal não quiser, eu vou estar junto. O que é que tu vai levar no teu cronograma aí de ensino para eles, né? Vamos dizer assim, né? Claro, eu vou ensinar a eles um pouco do nosso shot, do nosso forró tradicional, ensinar como é que se toca um choro e ver se as batidas elevadas, né? Entendeu? E um pouco do nosso repertório para eles, que eles adoram muito, né? Eles falam muito de Dominguinhos, Luiz Gonzaga, Jacó do Bando Link, inclusive, a gente está no centenário dele e vamos homenagear ele também lá. E é nessa vibe aí que a gente vai para lá. Bacana, bacana. Eu vou pedir para a gente finalizar aqui. Obrigado por ter vindo aqui trabalhar com a gente nessa entrevista. Dizer, quem quiser acompanhar a gente aí pela internet, pelo YouTube da TVDN, pode se inscrever, né? E receber os vídeos nas notificações do YouTube. Aí embaixo do nosso vídeo tem um botãozinho, inscreva-se. Você pode acompanhar e receber as notificações no seu smartphone ou também no e-mail, né? E também no nosso blog, blogs.diaradonordeste.com.br Você vai acompanhar aí tudo sobre o mercado do forró e também sobre sertanejo, né? A gente faz esses dois viés aí que a sanfona está presente. Obrigado pela atenção. Vamos terminar aí. Obrigado. Deixa eu ver. Eu vou pedir, né? Eu sou o Pidão. Não, eu vou pedir por uma música bem simples, que eu acho que todo mundo, quando vai pegar um instrumento, toca ela, que é a Asa Branca. Claro. Consegue desenrolar pra gente? Eu posso tocar do meu jeito? Pode. Tá. Vou tocar aqui, tá? Uma versão que eu fiz para Asa Branca ser um pouco mais diferente. Ah, sim. Eu sou o Pidão. Eu não sou o Pidão. Dragoอ. Uo processes temão. Você pode tocar aqui abas Assim, mas lembração. Você tá uma melhores detal Liberty. Tei que a posição de acção. Eu né? Preparados te conduide, galera aí, da água mais um pouco maisivanysia, para ser um pouco mais um pouco mais difícil escolaria. Amém. Amém. Aí. Ótimo. Obrigado. De nada.